Canta, glória a Deus, glória a Deus Canta aí, foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Glória a Deus Glória a Deus Arara Dança, dança Dança Oi Chega aí, Tatiana Chega aí Nica Cafarel Cadê? Chega aí Rolamento Rolamento Vai Azul, rola Rolamento Vai Azul, rola Rola Azul, rola Azul Eita Ah, ela rolando Passa aqui, entendeu? Nica 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 Cafarel Oi, Nica Cadê papai, Nica? Nica E aí, Tafarel Tafarel Bom dia, Tafarel 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 E aí, Cacá Tudo bem? Tudo bem? Dança E aí E aí E aí Tchau, Tafarel. Tafarel. Bom dia, Nica. Muito bom dia pra você também. Bom dia, Nica. Bom dia, Nica. Que mamãe? Cadê papai? Que mamãe o quê? Papai, Nica. Vem cá, papai. Nica! Cadê papai? Cadê papai, Nica? Cadê papai? Tchau, Nica. A alimentação dos filhotes, ela é uma alimentação que é bastante trabalhosa, porque ela começa normalmente, no primeiro dia o filhote se alimenta 10 vezes por dia. E aí, à medida que ele vai crescendo, vai diminuindo. E aí, quando está em torno aí de umas, talvez uns 10 dias de nascido, mais ou menos chega por aí em torno de 6, 7 alimentações por dia, ele vai ficar nesse patamar aí durante bastante tempo. E depois, a gente vai reduzindo, à medida que ele vai crescendo, a gente vai reduzindo até chegar a uma única vez por dia, e acabar retirando quando ele está comendo sozinho. Cada vez que a gente alimenta, a gente dá uma quantidade de papa equivalente a 10% do peso dele. Então, ele é pesado de manhã, um animalzinho que tem 100 gramas vai tomar 10 ml a cada vez que ele se alimenta. E uma coisa muito importante, que ele tem que amanhecer sem nada no papo, com o papo vazio. O papo tem que estar vazio de manhã, isso mostra que o processo de digestão dele está perfeito, ele não está tendo nenhum problema e o desenvolvimento vai ser normal. Se você começar a ver que ele vai ter, está atrasando a alimentação, está amanhecendo com comida no papo, aí a gente vai ter que entrar com alguma coisa para poder normalizar a digestão dele. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.